Oi, tudo bem? Hoje eu estou aqui no meu banheiro, eu vim fazer meu skin care com você, tá bom? Então, bora comigo para a sua live? Bom gente, eu começo colocando essas bricelinhas aqui no meu cabelo, para não cair na cara e não molhar também. E eu estou com essa maquiagem porque eu acabei de sair da live de ASMR da noite e normalmente à noite eu acabo carregando mais a maquiagem, tá bom? Então, para tirar esse excesso de maquiagem, o delineado, o glitter, o rímel, eu uso água micelar antes de lavar o rosto, digamos assim, para tirar o grosso de maquiagem. Eu estou usando essa aqui, ela já está acabando, é da Seca Treguri. Seca treguri, seca treguri, seca treguri, seca treguri, seca treguri, seca treguri, seca treguri. Então, para aquela hidrata, tonifica e refresca, 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 refresca. Gente, vou colocar nesses disquinhos de algodão, e eu vou passando assim ó, pra tirar o grosso da maquiagem, sabe? E ele tira mais o delineador e o glitter, que é o de tirar, gente do céu, agora são uma hora da manhã, e eu tô gravando esse vídeo, então já deixa o seu like pra me ajudar, porque com certeza me ajuda muito, e se inscreve aqui no canal também, se você ainda não é inscrito, pra fazer parte da nossa família maravilhosa de maçãzinhas, fofinhas e untosas, que vocês são. Agora, olha o estado do algodão, só o trapo, só o trapo, só o trapo. Depois que você faz a SME aí, é um caminho sem volta, tudo que você faz, você fica fazendo som de boca. Olha, gente, agora eu vou tirar o outro lado, num passe de mágicas. Vocês já acharam que ia ter transição, né? Não teve, não teve transição, por quê? Porque eu vou tirar com vocês, né, gente? Deixa eu limpar aqui. Olha, gente, olha só como é que... Eu comprei outra água micelar, mas eu tô usando essa até acabar, só que eu acabo usando as duas, porque daí eu uso essa que tá acabando antes da maquiagem, pra tirar o grosso. Parece um é pouco, né, gente? Uma massa. E depois eu uso essa aqui da Nivea, que ela é 7 em 1. Olha só, limpa sua casa, aspira, lava a louça. Brincadeira, pelo valor de você limpa profundamente a pele, demaquila, purifica, refresca sua visa, remove a oleosidade e controla o brilho. Oh my God! É chique, é chique. Gente, tirei, ó. Tirei a bagaceira. Aí, é isso que eu tiro antes de lavar o rosto, gente. Porque o sabonete tem que valer pra alguma coisa, né? Então, eu vou lavar com o meu sabonete de lixo, tá lá dentro do box. Vou pegar pra mostrar. Gente, eu lavo com esse sabonete aqui, que custa caro, mas é bom. Ah, mas ele não te dá espinha. Ele dá espinha. Quer dizer, eu tenho espinha, né? Não sei se é por causa dele, ou por causa que eu sou uma formiga, como muito chocolate. Gente, uma moto. Perdão. Mas, ele tá, tipo, eu tenho espinha igual. Só que eu uso ele. Não sei, gente, eu uso ele. Ele também é bem bom. E eu uso com essas cofinhas, sabe? Eu vou esfregando, vou mostrar pra vocês. Eu pago nele cerca de setenta e poucos reais aqui na minha cidade. Setenta e poucos reais. E ele é só por aqui. Só que igual eu lavo o meu rosto umas três vezes. Com esses sabonetes, ou quando eu passo base. Porque eu sinto, assim, que tem três camadas na minha pele. Pega pouco, porque é caro. E aí, você chacoalha bem, gente, que ele faz espuma. Vocês viram que a primeira vez eu passei e enxaguei, né? E não usei a escovinha. Aí, da segunda vez, eu vou usar a minha escovinha. Eu vou passar, ó, bem um pouquinho nela também. Porque eu já passei na minha cara. Põe um pouquinho de água. E vou vir lavando. Não tá saindo tão sujo, porque eu já lavei a primeira vez, né? Agora eu tô na segunda lavagem. Aqui nos canchinhos do nariz, gente. Ai, peraí tatear, meu amor. Gente, lavei, tá? Eu falei que ia lavar três vezes, né? Eu lavei duas e acho que eu tô lá saudade. Vamos ver o sujeiro que vai sair agora. Eu vou vim com um desses disquinhos. E com a colissão da Anívia. Vamos ver. Põe aqui no algodão. Aí eu passo, sabe, gente? Porque a minha pele, ela é oleosa, então eu gosto de passar. Porque diz que é pra pele oleosa, né? Ela controla o brilho. E purifica. Então, se vocês quiserem ficar com a pele purificadinha, bebe, ó. Se joga. Na água, no seu lado. Brincadeira, gente. Não é bom. Do olho sempre sai. Suja. Nem saiu tão. Olha, gente. Não tá saindo glitter mesmo. A mamãe lavou bem. A mamãe lavou bem o rosto. Passa no percoço também. O pescoço é craquento. O pescoço é craquento, gente. Hoje, só porque eu tô gravando pra vocês, ele quer fazer bonito. Só saiu isso de sujeira. Normalmente sai mais. Amorizinhos, amorizinhos. Gente, agora a gente vai pra hidratação. Porque uma pele sem hidratação é o quê? Não é nada. Gente, eu vou hidratar com daninha. Epa, antes eu hidratava com esse aqui, ó. 5 em 1 pra pele oleosa. E agora eu tô hidratando com o soft da Lêvee, da Nivea, gente. Esse aqui também é um creme suave e refrescante. Eu tenho todos. Eu tenho aquele da Latinha Sul também. Quer dizer, eu tenho os três. Não sei se é todos, né? Eu tenho esse, esse e o da Latinha Sul. Eu gosto bastante da Nivea, porque como eu uso muito a maquiagem, ele hidrata muito bem a minha pele. Então, ó. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Aí a gente espalha, né, gente. Confesso pra vocês que tem dias que eu nem tenho uma rotina de skincare, porque eu tô tão cansada que eu só lavo a cara de cair no travesseiro. Mas, né, gente, o certo é ter, o certo é cuidar da pelezinha da gente. Porque a gente não quer ter uma pele ressecada. Porque a gente pega a pele e ruga, a gente quer dar sempre nova corp. E maravilhosa It Girl, né? It, 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 it girl. Brutinho, brutinho, brutinho. Amores. Gente, agora eu venho com uma pomadinha na minha sobrancelha. Eu fiz ela recentemente. Então, eu gosto de cuidar com uma pomadinha na hora que eu vou dormir, sabe? Pra hidratar, sei lá, deixar a cor mais bonita, não sei, gente. A moça falou que eu tinha que passar, então eu tô passando, né? Porque eu não sou boba nem nada pra quem quer uma sobrancelha. Não tenho dinheiro a desperdiçar, amores. Agora eu vou tirar aqui minhas brisilhinhas. Soltar meu cabelo e ativar na hora de dormir, né? Eu perguntei assim. Aí eu passo um olhinho também. Deixa eu colocar aqui, peraí. Cadê meu olho? Cadê meu olho? Por que eu não tô aqui? Gente, a pia do meu banheiro é igual vocês viram, gente. Produto bagunçado mesmo. Uma gotinha faz milagre. Passo nas pontinhas, gente. E pra que mais? Pra que mais? Precisa demais. Você já é linda, maravilhoso, perfeita, perfeitão. Não precisa demais. Olha só. Aí você já tá linda pra dormir, gente. E com a Princesa Cinderela, um gala de novela. Me siga pra mais dicas. Brincadeira. Então, gente, recapitulando. Recapitulando aqui comigo, amores. Vem pro seu banheirinho. Pega seu disquinho de algodão, tá bom? E pega a sua água micelar. O que você tiver. Passa pra tirar o grosso também. Que tá com delineador, tá com rímel, tá com glitter, tá com sombra. Tá com massa corrida, amor. Passa. Porque vai ficar mais fácil pra você depois. Aí você lava, tá? Lava aqui, ó. Com o sabonete. Eu tô sem unha, mas vamos desconsiderando, tá bom? E a sua escovinha, ou o que você, do jeito que você gosta de lavar. Lavou seu rostinho, amor. Duas, três, quatro vezes. Quantas vezes você achar que precisa? Você bem seca, bem bonitinha. Bem... Filhinha de Jesus aqui, ó. Seca bonitinha e passa. Passa o quê? Passa o quê? O seu hidratante, tá? O hidratante que você gosta. Passou o hidratante, amor. Vai brilhar, vai ser feliz. Solta esse cabelo, amor. Esse foi o nosso skincare de hoje. O nosso skincare noturno. Gente, coloca aqui nos comentários. Se vocês querem que eu traga mais skincare pra vocês. Ficarem com a bela hidratadinha. A pele, a pele, a pele, a pele, a pele, a pele. Hidratadinha É isso meus amores Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado de conhecer Minha rotina noturna E os meus produtinhos de skincare Tá bom? Deixa aqui embaixo ideias de vídeo E se você quer que eu volte pra fazer Um skincare em você Você, você, você Você, você, você Não vai escapar do skincare Tira essa maquiagem pra dormir Beijo Boa noite Bom soninho Se cuida Faz o skincare E até o próximo vídeo Eu tô te vendo Foi